A comunidade musulmana agradece para o governo, e para a sociedade civil, e para a comunidade musulmana, e para a comunidade musulmana, e para a comunidade musulmana. Vice-presidente da comunidade musulmana Timor-Leste, como o Panguinal Inácio António Suarez Sato Idane, e para o discurso e âmbito de celebração Eid Alfitri, e na mescita Anur Campo Alordí, segunda-feira, na Rua Fulang Maiú, na Ria Ruv Unidos, na Rua Nulo Resina. Obrigado, um o governo musulmana, apoio à sociedade civil, ler o apoio, o futuro para os musulmanes que celebram a comunidade musulmana, hindu, cristão, católico e protestante ou de salão atividade religiosa. Timor-Leste e Tahunia, todos os outros têm que gerar benefícios para o apoio da comunidade musulmana. Celebração Eid Al-Fitrê, Rihunida atus hat-hat nuluresin tolu hizrat, Rihunrua-rua nuluresinrua, o tema principal como espírito do ramadão, vamos, juntos com todas as comunidades, valorizar e desenvolver a nação Timor-Leste. Ceremonia Eid Al-Fitrê e Dané, retam participação máximo se musulmano no musulmana quase rihunida resim. Reportagem Adazavieira Selfie, Anacai, Televisão Timor-Pós. Como na adversidade, que reprime a colherá, quem indulta o próximo. Sabei que Deus aprecia os benfeitores.